Da impropriedade da universidade, só se dedicar ao ensino. Ah, só se dedicar ao ensino. A implantação do nosso país, das escolas superiores, totalmente desequilibrada nas condições necessárias para o desenvolvimento da prática de pesquisas, destinada a proclamação corrente, apenas a profissionalizar, vigente ao repasse de informações, de técnicas de habilitações pré-moldadas, de testemunhar o profundo equívoco que se tornou a educação superior no Brasil. Na realidade, tal ensino superior profissionalizar não forma nem mesmo transmite adequadamente os conhecimentos disponíveis no acervo cultural. Limite-se a repassar informações fragmentadas e se conferir certificações burocráticas, legais e determinar habilitações de fato. Testadas para amadurecer na prática, sem dúvida, a habilitação profissional se qualifica hoje em trabalhar na produção do contexto da sociedade atravessada pela terceira revolução industrial. Essa informação generalizada precisa ser, além de mera capacitação e refletir gastos do terrorismo clássico. Essa informação do terrorismo clássico hoje é a atuação profissional em qualquer setor de produção econômica, desde a capacidade de resolução de problemas com criatividade e a riqueza iniciativas, em face da complexidade de novas situações. Neste modo, o inciso superior entre nós lamentavelmente não está conseguindo cumprir nenhuma das atribuições intrínsecas, desempenhando um papel exclusivamente no livro burocrático formal. Só se pode mesmo produzir relações sociais emergentes na sociedade pelo repasse do mecânico e técnico de produção de valores ideologizados. O inciso superior acima conduz-se e está mesmo destinado a fracassar. Contudo, que grande causa da ineficácia do ensino da adolescidade no seu interno com a relação do atingimento de seus objetivos, fundamentalmente inadequada para lidar com conhecimento, é tratar como se fosse um produto e não um processo. sem dúvida, a prática de pesquisa no âmbito do trabalho dos universitários contribuiria significativamente para tirar o inciso superior dessa irrelevância. E é também a usência de traduções e pesquisas, a única atuação, situação do ensino universitário, a causas mais profundas decorrentes da sua própria política educacional no país. Aliás, já explica pouco a valorização da própria pesquisa no elemento integrante da sua universitária. tendo uma hipótese, então, da principal causa de maturinitraumus, intramuros, prática do desempenho do programa de ensino da aprendizagem e do ensino superior brasileiro. Parece ser mesmo enviada na concepção da teoria equivocada na postura de prática, até corrente das quais pretende lidar com o conhecimento sem construir efetivamente mediante uma atitude sistemática de pesquisa e traduzida a realizar mediante a um procedimento de apoio de competências técnicas e científicas. Muitos técnicos especialistas de educação, como muitas autoridades da área, não conseguem entender a necessidade da postura investigada como inerente do processo de ensino. Inclusive, já defende a existência de dois tipos de universidades, atividades no ensino de universidade e pesquisa. Esse ponto de vista vem sendo vitorioso no contexto político, social e educacional brasileiro. Diz que a nova RSB consagrou, dando-lhe o valor legal a essa ditocomia, os seus centros universitários, por exemplo, deverão dar apenas o ensino adequado ao universitário, cuidando do ensino de pesquisa. Não se trata de transformar um instituto de pesquisa na natureza diferente do instituto de pesquisa, tanto ela diferenciar a instituição existencial, a existencial está pautada em verdade, e que sua atividade de ensino, mesmo quando se trata de uma simples faculdade isolada, deve ser realizada sobre a atitude e investigativa sobre a postura de produção do conhecimento. É claro que vai custar do que colocar milhares de professores fazendo conferências para milhões de ouvintes passivos, que por pouco não aproveitam e não estão ouvindo, independente da qualidade do mérito daquilo que está sendo dito. Mas não vai custar mesmo o que custa as instituições de pesquisa do qual a universidade está competindo ou concorrendo no alto sentido. Vamos lá. Impropriedade. Impropriedade da universidade está sendo dito com o ensino. No Brasil, no ensino superior, tornou-se um mero repasse de informações que não profissionaliza e não forma. Hoje, o trabalhador deve ser capacitado para resolver os problemas de empreendedoridade e pesquisa. Frente à complexidade de situações, porém, o ensino superior não está produzindo nenhuma de suas atribuições. Ele existe para a procuração formal e só pode produzir mecanicamente técnicas de produção. Dessa maneira, a educação superior destina-se a fracasso. Grande agente do fracassador dessa ineficácia pode-se dizer que não sabe lidar com o conhecimento. Tornando-se um produto e não um processador. Uma contribuição para reverter esse quadro seria a prática de pesquisa do âmbito. Muitos entendem que o ensino superior, da forma equivocada, defende a existência de tipos da universidade. Essa ideia de divisão parece ser fraca, pois a instituição universitária pode ser fixa da qualidade do preço da pedagogia da universidade. É isso mesmo.